Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo com essa cara de quem acabou de chegar da rua assim, gente Mãe assim, né? Acabei de chegar da rua, aproveitei que o Arthur tava dormindo E já vim gravar esse vídeo pra vocês, porque é um vídeo bem atual Porque se as mamães quiserem, já tá aí, já compra, já aproveita também Hoje eu tive que comprar o material escolar das crianças e eu fui no Barracão, gente Que é uma loja que eu amo, que sempre tem vídeo aqui no canal Sempre tô falando no Barracão E o Barracão que eu vou é o de São Miguel, eu sempre deixo o endereço aqui embaixo Então eu fui lá comprar o material das crianças Porém, assim, os meus filhos, eles estudam na rede pública de ensino na prefeitura E eles ganham o material todo ano O ano passado chegou certinho, bem assim, eles começaram a estudar, o material chegou Não tinha problema, tal Mas todo ano, gente, eu compro um materialzinho assim, mais bonitinho, mais personalizado pra eles Porque eu acho que eles têm que ter o direito aí também de ter coisas bonitinhas Vocês vão ver, assim, principalmente da Karina Que é a menina... Menino é mais descolado, né? Menino, principalmente o Kai, ele não liga não de usar o material da escola A Karina também não liga, mas todo ano eu faço questão de comprar um caderno bonitinho Um lapisinho bonitinho Porque, né, gente, a gente já foi criança e sabe como funciona Eu amava essa época, quando minha mãe saia pra comprar o material Eu ficava super ansiosa pra começar a estudar, pra começar a usar tudo novo Então, vou mostrar pra vocês o que eu comprei de material pra eles Que foi bem pouquinho E eu também não resisti a pegar umas coisinhas lá pra mim Porque eu também sou dessas, né? Não resisti Então, vamos lá Primeiro eu vou começar a mostrar o do Caio Eu peguei esse estojo aqui do Caio, ó É um estojinho bem grande, né? Porque aí cabem todas as coisinhas dele É bem neutrinho, né? Tem só esse logozinho aqui na frente, em alto relevo Um estojo bem espaçoso Então dá pra ele colocar tudo que ele precisa aqui dentro E esse aqui foi R$10,99, gente Ó, peguei bem discreto, né? Pra quem tá chegando no canal agora, eu sou uma mãe de três filhos Sim, gente, eu tenho três filhos Eu tenho o Caio, de 13 anos A Karina, de 9 anos E o Arthur, de 3 meses Então o Arthurzinho não ganhou nada aqui nesse vídeo, né? Porque, afinal de contas, a escola dele ainda é o meu colinho Então, pro Caio, como ele é adolescente, é um pouquinho mais descolado Nada de bichinho, nada de personagem Então por isso que eu peguei esse aqui Peguei também caneta, gente Eu adoro essas canetas da Compacta Compactor Quando eu estudava, eu gostava bastante Então eu peguei uma de cada No material dele da escola sempre vem Mas eu já peguei três, né? Caso, né? Vai que demore também chegar Ele já tem garantido Peguei um estojinho de canetinha Geralmente eu pego mais baratinho mesmo Porque principalmente o Caio quase não usa Mas é bom que se a professora precisar Ele tem Peguei esse kit aqui Que eu achei muito, muito, muito prático Porque essa marca, gente É uma marca super simples Geralmente é essa marca que vem no material escolar deles Aqui da prefeitura Acho que, se eu não me engano, ano passado veio essa marca E eu acho, assim, um material super tranquilo Dá pra usar, não tem frescura Queria comprar a Faber-Castell? Queria Mas tava caro as caixas de lápis de cor Gente, quase 40 reais Não tava dando no momento Então esse kit foi 10,50 Olha que legal, gente Muito completinho E vem com 20 peças Então vem a caixa de lápis de cor Quatro lápis de escrever A borracha O apontador A tesoura E uma cola bastão Que é bem legal Então dá pra ele começar bem aí Já ter o material dele completinho Só num kitzinho E foi 10,50 reais Gente, muito barato Eu não sei o preço em outros lugares Mas no barracão Geralmente são baratas as coisas, tá? E peguei também esse caderno Da Tilibra Pra ele Ele... Eu creio que seja 10 matérias, gente Aqui não fala 16 matérias 256 folhas 16 matérias É da Tilibra Aí peguei essa estampa Adolescente, né? Porque eu acho super legal Aqueles cadernos de personagem Mas ele não usa, né, gente? É um caderno simples De 16 matérias Geralmente não dá pro ano inteiro Então no meio do ano Eu comprei outro caderno pra ele Mas esse aqui, ó Capa bem durinha Bem legal O aramezinho dele Bem grosso aqui Então pro Kai Tá excelente E pro Kai Foi isso que eu comprei, gente Pra ele começar aí o ano E se ele for precisando de régua Essas coisas e materiais Às vezes ele precisa Daquelas carindras estabilas Pra fazer mapa Aí a gente vai comprando aí No decorrer do ano Conforme ele for precisando Da Karina, né, gente? Uma menina de 9 anos Vocês já sabem Tem que ser tudo colorido Tudo cheio de flu flu O ano passado As coisinhas dela Foram de unicórnio E esse ano Eu resolvi sereiar O material dela E aí eu comprei De tema de sereia Vou começar aqui Por esse estojo Foi a última coisa Que eu peguei Mas foi o que eu achei Mais lindo Olha que lindo, gente Esse estojo Ele foi meio que O ponto de partida Pra pegar o material dela Porque eu tinha visto O kit de sereia E aí eu vi o estojo Falei, fechou Esse aqui foi um pouco Mais caro Foi 15 e pouco 15 e 99 Você tá vendo, ó Coisa de menina É bem mais barato, né? Porque de menina É tudo mais caro Então esse aqui Foi 15 e 99 Também é um estojo grande, ó Acabei todas as As coisicas dela, ó Gostei bastante Eu queria pegar um desse Pra fazer de necessário Achei lindo E é bem grossinho Espero que dure, né? Que dure o ano inteiro aí Aí pra ela eu peguei também A canetinha igual, né? A do Caio Também essa simplesinha Dessa mesma marca Que eu não sei É Leonora A marca Foi... Ah, esqueci de falar Foi 3 e 19 Essa canetinha Super baratinha Não é das melhores Mas dá pro gasto Aí o kitzinho da Karina A gente já peguei Esse aqui de sereia Tinha de sereia É esse lilás, né? Com verde e água E tinha de unicórnio Que era rosa Aí como ano passado Já foi tudo, né? De unicórnio A gente não, é eu Porque quando eu chego em casa Pensa na felicidade da garota Aí o kit dela É... Kit escolar sereia Léo e Léo A marca Foi 19,99 Então não é da mesma marca Da do Caio Mas é bem semelhante Então bem O lápis de cor O dela mais Vem a régua Dois lápis Cola bastão Tesoura Essa borracha Em formato de sereia Que é a coisa mais linda E esse apontador Que ele tem abertura Pra grande e pequeno Então pode ser Apontar lápis grande E pequeno E foi 19,90 Por mais que tenha sido O dobro do valor Do que eu paguei no Caio Que era neutro É... Eu achei que valeu a pena Porque é bem lindo E menina é assim, né gente? Eu me basei a minha filha No que eu era, né? Eu gostava muito dessas coisas E... Olha, até hoje Acho que se eu ganhar Um kit desse aqui Cara, eu vou ficar muito feliz Muito Então fica a dica aí Pra quem assistiu esse vídeo Meu marido Meus filhos Quiser me dar um kit desse Linda, né gente? 20 reais E aqui tem tudo Por 20 reais Eu comecei a pegar Tudo da Barbie Separado Quando eu fui fazer a conta Dava muito mais de 20 reais Eu devolvi tudo E peguei esse aqui Lógico É uma marca que eu nunca ouvi falar Assim, mas tá bom Né? Se por acaso Algum desses danificar Ou quebrar Ele tem Ela vai ganhar Um desconto E aí pra ela também Eu peguei esse caderno De sereia Tinha de unicórnio Tinha vários modelos Esse aqui é 10 matérias 160 folhas Não sei se ela vai precisar De tudo isso de matéria Mas aí ela vai revisando Ela tá indo pra quarta série O Caio tá indo Pro oitavo ano Então o Caio usa mais Né? Então aqui dentro Tem esse saquinho Pra ela guardar as coisinhas dela Aí tem adesivo Porque toda menina ama, né? Até nós que é véia Gosta, né? Véia da gente Pra quem quer saber Eu tenho 36 anos, tá? E aí aqui, ó Tem as divisórias Tudo bonitinho Um caderno bonitinho E esse foi 21,99 Ó, o do Caio Maior Da Tilibra Foi 16,99 O da Karina Menor Nessa marca Da KT Trend Nunca ouvi falar Foi 21,99 Só porque é de menina Só porque é bonitinho Só porque tem adesivo E esse elastiquinho Tudo mais caro, né, gente? Só porque é de menina Mas tá valendo, né, gente? Por isso que Deus dá saúde Dá força A gente trabalha E realiza aí O que a gente precisa fazer Bom Eu já tava lá no barracão Da gente Eu falei Eu já tô aqui Eu vou aproveitar, né? Vou dar as coisas de casa, né? E aí a gente olha e acha E achei, gente Achei umas coisas aqui Foi sucinta Mas eu comprei em quantidade Uma coisa Vou mostrar pra vocês Vou mostrar por último Comprei esse negocinho aqui De bambu Não dá pra ver aí, né? Eu vou abrir pra mostrar pra vocês É um pratinho Que dá pra fazer Sabe, você faz um patezinho Coloca na mesa Bem isso, hein? Uma graça, gente Ó Ele vem essa colherzinha Assim, de bambuzinho Que tem um cactuzinho Aqui na ponta Tá vendo? E aí ele vem Essa combuquinha aqui, ó Também de cactuzinho Então se você vai fazer Uma mesa aposta, né? De café da tarde Alguma coisa assim Você põe com um patezinho Fica tão lindo, gente Ai, eu adoro essas coisas Adoro E não foi caro, gente Foi R$12,99 Você vai comprar por aí Super caro, né? Ó Olha que chique, gente Um molho, né? Qualquer O negócio é seu Você põe isso aqui Então, ó R$12,99 Barracão lá de São Miguel Arrasou Eu acredito que tenha Em outros também Mas é porque eu sempre vou lá, né? Aí comprei Esse porta biju Pra colocar lá na minha Do lado da minha cama, né? Eu tenho um O Nicórnio Rose Gold Mas aí eu queria um dourado Porque o meu abajur Agora é dourado E eu achei isso bem legal Já tava Já tinha até pago a minha compra E aí eu pedi pra menina pegar Pra mim tava penduradinho Lá no caixa E foi R$9,99 Eu achei bem delicado Bem bonitinho Pra colocar lá do lado Da minha cama E inclusive dá até pra usar Mesa plástica também, gente Pra você colocar alguma coisinha É a criatividade É o que eu sempre falo O negócio é seu Você faz o que você quiser Comprei também Essa garrafinha aqui Da Tua Azul Ela é de plástico Plástico bem duro Porque o que acontece? Pra fazer A gente faz suco aqui em casa E aí põe naquelas jarras de vidro Às vezes as crianças vão pegar E um monte de medo, gente Não é que eles não tem idade Pra manusear vidro Mas a gente pode evitar a fadiga, né? E essa aqui é bem grande Eu acho que ela tem mais de um litro Um litro e 800 Ó, bem legal Desculpa É fácil de lavar, né? Porque a abertura dela é grande E eu achei bem interessante Pra colocar suco Pra gente consumir aí no dia a dia Comprei também, gente Nessa pegada aí De evitar mexer com vidro Com criança Comprei esses pratos De melamina Não é melamina É melamina Foi 2,99 Ó É bem legal Bem durinho, ó Bem duro Acho que é daqueles que vai cair no chão E não vai quebrar com facilidade E ele branquinho E aparece até de porcelana, né? A Karina falou Nossa, achava que era de vidro Mas não é não É de melamina Porque eu tenho uns pratinhos de plástico Tudo colorido, sabe? E às vezes eu vou lavar a louça Fica aquela miscelânea de cor Assim, no escorredor Aí eu vou jogar eles fora Que estão bem feinhos E substituir Peguei 6 Foi 2,99 Agora, gente O item mais lindo de todos Que eu vi lá Assim, quando eu vi Eu falei Não, eu preciso ter na minha vida Eu preciso Não Mas É que nem a minha amiga Jéssica fala assim Tipo Se você gostou Você precisa Então Eu gostei Eu preciso Que são o que? Esses vidros Gente, olha que coisa linda Ele é desse sistema Assim que veda Que eu esqueci o nome agora Ó Olha que lindo, gente Ele é desse branco lentoso É vidro É pesado E ele é Ah, esqueci o nome, gente Se vocês souberem Fala aqui embaixo Porque eu já não tô nem pensando mais Gente, tô morrendo de sono Mas ele veda bem, ó Dá até pra colocar a bolacha dentro Olha, não vai ficar molinha Ó Viu? E esse aqui, gente O grande foi R$14,99 Eu comprei pra colocar feijão Pensem em colocar arroz Mas eu tô achando muito pequeno Porque acho que deve caber o máximo quilo aqui Não fala Mas o tamanho dele é 11 por 11 por 17, tá, gente? Ele tem 17 centímetros de altura Ele é bem grande, ó Viu como ele é grande? E aí desse aqui eu peguei 4 Foi R$14,99 Eu achei de graça esses vidros, gente Porque eu já vi uma versão preta dele Vendendo no Instagram Por quase R$70,00 Então eu paguei 15 Tá, amiga? Vai lá Porque ele tava acabando de chegar Então deve ser novidade Então desse eu peguei 4 Não trouxe todos aqui Trouxe só pra ilustrar E desse pequenininho aqui, gente Olha que lindinho Eu peguei 6 Porque eu quero substituir lá no meu porta-tempera Atualmente eu tenho um transparente Que é de madeira Que é lindo Vou jogar fora? Não, não vou jogar fora Vou reaproveitá-lo Aqui em casa, gente A gente nunca joga fora A não ser que a gente doe pra alguém alguma coisa Tá? Nada vai pro lixo Sempre é útil pra alguém E aí eu vou usar pra outra coisa E aí eu peguei esses aqui Pra substituir lá no meu porta-tempero E eu achei lindo Ele vai ficar bem próximo da minha fritadeira Que também é com rose gold Esse aqui eu peguei 6 E esse foi 9,99 Gente, olha que lindo E aí eu vou fazer de porta-tempero Eu queria mandar fazer Eu tenho uma amiga que faz Etiqueta com o nome Só o formato da letra em preto, sabe? Eu vou ver se eu consigo Vou falar com ela E esse aqui foi bem legal Então é isso, gente Fui lá no barracão Já vim gravar logo pra vocês, né? Porque a Karina já está enlouquecida Querendo abrir esse troço Está enchendo o meu saco Querendo abrir ele Então eu falei Deixa eu já gravar logo Porque eu já solto com as meninas Se elas quiserem comprar Já pode ir lá E são essas as nossas comprinhas Aí de material escolar De coisas pra casa Vai lá também, amiga Compra também Me marca lá no Instagram Se você não me acompanha no Instagram, colega Acompanha lá É KDecora no Instagram No Facebook Em todos os lugares Você coloca lá KDecora C-A-H-Decora Você me acha em qualquer lugar Tá bom? Fiquem com Deus Se inscreve no canal Assiste esse vídeo Se inscreve Ativa o sininho Fica aqui com a gente Deixa o like do amor E fica aqui com a gente Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau